Pessoal, esse vídeo hoje eu vou mostrar, tem 3 erros básicos que quem, alheia rapidamente o triângulo, acaba esquecendo esse detalhe. Beleza? Qual o primeiro? Então, você está aqui na barra fechada com o cara? Você está fazendo coisa com o triângulo? Páscozão, você está com a barra de uma bomba em nada, você pode jogar aqui e fechar aqui. O primeiro erro que a galera comete é deixar esse braço aqui. Não tem um trabalho de jogar para cá, que é o certo. Que realmente sufoca ele. Você deixa esse braço aqui. Se eu fechar aqui, tinha a defesa que estava aqui por trás. E o espaço que fica aqui, eu não consigo puxar minha perna para dar o ajuste. Esse é o primeiro erro. Para evitar esse erro, assim que você meteu o triângulo, você sai jogar aqui. Porque você tem toda essa região para fazer o ajuste. Beleza? O segundo erro que o pessoal comete é no momento do ajuste aqui. Muitas vezes você quer ficar aqui, apertando, apertando. Às vezes pega, tá ligado? Depende da situação. Mas o melhor é você ter que ficar de lado, ter que olhar de lado. Certo? Aí já é mais uma dica. Não, quando for puxar, evita puxar o pé aqui para ajustar. Você pode baixar seu calcanhar. Quando você for ajustar, você trava a sua camela, fiz aqui no quadrinho do cara e vai sair de lado. Aqui eu já estou olhando para aí. Estou de lado. Agora é só fechar e apertar e finalizar. Então pessoal, só recatulando. Aqui, mais rápido. Você vai ter o triângulo. Vamos lá. Se eu pegar a mão, vai ter o triângulo. Não deixe o braço dele cruzar. Já vem buscar o braço. Trocou aqui. Aí... Ah, que grava, né? Muitas vezes que eu falei antes. Eu só quero travar aqui e apertar. Mas é que está nas costas dele. Vou fazer o mesmo. É a mesma coisa. Vou colocar na camela. Fugiu o barulho. E quando eu fujo barulho nenhum, a pressão deitou ali no pescoço dele. Sai das costas e deitou ali no corpo dele, no pescoço dele. E o braço, ó. Já que eu vou dar aqui no posto dele. Certo? Você vem na camela, ó. Aqui. Só é fechar. Se for abaixo de uns 16 anos, eu vou puxar na camela. Se não, eu acho que fechar aqui, ó. Eu vendo meu joelho, ó. Vou sair bem do lado mesmo, ó. Quando mais lado saiu, melhor. Aí aqui eu fecho. Não em cima do meu pé, ó. Mas em cima do meu calcanhar. Aqui, ó. Bem em cima do meu calcanhar. É na quadração do pé aqui, né? Na camela. Aí tá aqui, ó. Ela joga aqui. É só apertar. E finalizar. Vê o curso. Tchau. 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 Tchau.